Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, pra quem não me conhece, me chama Miral e vim trazer agora moda evangélica pra vocês, perfeita, gente. Sabe aquela moda evangélica prêmio, linda e com aquele preço top? Gente, eu estou na Ocelote, tá? Fica aqui no Moda 160 Cruz, no setor branco, tá bom, meus amores? No bloco 2, loja 6, tá? É bem facilinho de vocês encontrar, tem essa placazinha aqui, logo aqui na frente, ó, o Ocelote, tá? Vocês vão conhecer um pouquinho aqui da loja, meus amores, ó, tem muita coisa linda, vou mostrar texante maravilhosa, com aquela qualidade divina pra vocês, tá bom, gente? Olha, isso aqui tem de tudo que você imaginar, tem saia jeans, tem saia plinçada, tem saia assim mais justinha, gente, tem muita coisa linda mesmo, saia jeans aqui, ó, que linda, gente. Eu vou mostrar hoje pra vocês a mercadoria, na verdade, é mais das texante, tá bom? E tem uns vestidinhos também. Eu vou mostrar, apresentar a vocês agora a Suene, ela é a... Ela é a proprietária, né, Suene, daqui? Ela vai apresentar a mercadoria, tá super linda a coleção agora pra final de ano, né? Linda, linda, perfeita, ó, blusa branquinha. Maravilhosa. Ô, Suene, só uma coisa, como é que é teu modo de envio aqui pra quem tá querendo comprar no atacado? Porque esse é preço de atacado, tá, gente, que a gente vai passar agora. A gente envia pelo correio e pelas excursões, né? As excursões, elas saem aqui do Moda Sente. Certo. Hoje a Ocelota, ela tem loja aqui no Moda Sente Santa Cruz e temos também loja lá no Parque das Feiras em Toritama. Perfeito. Então fica a critério do cliente, querendo sair de Toritama, lá já tem uma pessoa disponível pra envio pelas excursões e querendo sair aqui de Santa Cruz também, tem as excursões que levam e faz a mercadoria chegar até você. Maravilhoso. A partir de quantas peças no atacado? A partir de 20 peças a gente já consegue enviar no atacado. Maravilhoso. Olha aí, minha gente, vamos aproveitar. Olha aí que coisa linda ela vai apresentar agora. Esse aqui já são alguns lançamentos agora de final do ano, ó. Olha que perfeito, gente. Maravilhoso. Outro lançamento também agora que tá super em alta, essa da vacina, né? Um assunto bem atual. Então a gente fez a camisa, já bombou de venda, já saiu reposição. São sempre frases positivas que vocês fazem, né? Positivas, né? A gente trabalha o modo evangélico, frases positivas, do P ao GG. Essa é uma malha, ó, subeplexa, uma malha bem gostosa. Ela sai na cozinha branca, todas elas com frases. Ela tem elasticidade também, né, Suelen? Vê, gente. Ela é. Sem contar que é do P até o GG, né? Isso, veste do 36 até o 48. Do 36 até o 48. Olha aí, gente. Isso é um lançamento agora, saiu esse mês da Alcelota. Então vale muito a pena. Preço acessível, qualidade boa, né, ó. A golinha toda na ribama, ó. Vem no detalhe dela, impressão com o tamanho dentro. Então são as peças que valem muito a pena. Qual o valor dessa aí pra todo mundo ficar babando e já correr fazer o pedido? O valor não se fala. O valor é o top dessa mercadoria. Hoje ela tá num atacado, ela é 15 reais. Gente do céu, olha isso. Então 15 reais você consegue comprar uma blusinha do P ao GG. Não tem essa questão de tamanho. Porque tem, às vezes, faz um tamanho e vende um preço. Faz outro tamanho e vende outro. Não, a Alcelota, ela trabalha preço único. Então 15 reais você consegue comprar essa blusinha a partir de 20 peças, ó, num atacado. Tá vendo, ó? Olha que lindo, gente. Do P ao GG. Tem frases lindas. Olha essa aqui, ó. Essa do leão, ela é sempre bomba, né? Ela é sucesso de venda. Perfeito. Tem esse leão, tem outro tipo de leão, todo aquele estoque ali pra vocês. Tudo isso aqui, pessoal, é tudo estoque, tá? Essa daqui tem a fábrica também com muita coisa boa, muita coisa bonita. Vocês que fabricam, né? Isso aí. Isso, fabricação própria, né? Então vale muito a pena. Não perca tempo, faça logo o seu pedido. Verdade. Sem contar que eles são super de confiança, tá, meus amores? Essa daqui, ó, tá linda ela. Ai, gente, que coisa mais linda, gente. Com uma saia, né? Até pra você que veste um shortinho, uma calça, tá tão lindo pra passar, gente. Agora pra final de ano, eu a super amei. Essa, muito bom. Vale muito a pena. Tem outras, tem várias. Se você, ela vai passar, né? Tem o contato, você pode chamar no WhatsApp. Olha, gente, esse aqui é o númerozinho deles pra contato, tá vendo? Vocês podem falar nesse número. E também aí já tem o endereço, tanto da loja de Toritama, quanto da loja do Moda Center Santa Cruz, né? O daqui de Moda Center é no setor branco, bloco 2, como eu falei, loja 6 e 7. E de Toritama fica na segunda etapa, loja 31, tá? Rua do Caixa Eletrônico. Olha, gente, que perfeição. Então, inúmeras. Tem quantidade, tem qualidade e tem preço. Perfeito, verdade. Cada uma mais linda do que a outra. Você não encontra essa estampa em todo canto, não, minha gente. É eles que fabricam, tá bom? Essa estampa exclusiva, ó, dá o celote. Que perfeito. Muito lindo. Então, você pode comprar por estampa, pode comprar surtido. Olha, essa aqui pra região do Nordeste, olha que linda. Perfeita, muito linda mesmo, gente. Você encontrar, contar a qualidade da malha é muito maravilhosa, gente. Ela tava me falando que essa malha é uma malha que dura muito, né? Isso. Uma malha superplex. Ela é... Deixa eu pegar aqui pra você dar uma olhadinha. A porcentagem dela, aqui ela tem. Deixa eu achar aqui pra você dar uma olhadinha. Porque é a qualidade, gente, que vocês têm que ver, que é maravilhosa. Isso tem uma durabilidade terrível de grande, gente. É muito grande mesmo a qualidade. A porcentagem dela tá alta. É muito grande mesmo. Porque você vai ter isso por anos, tá? Nem aquela brusinha aqui da bolinha, né, Soene? Isso, não. Olha aqui, ó. 96% algodão e 4% elastano. Olha aí, pessoal. Então, essa coleção aqui, a coleção Ruth, né? Então, todas elas na cor branca, todas sublimadas, golinha com ribana. Então, é super... Vale muito a pena. Perfeito. Se você garantir, já fazia logo o seu pedido. Verdade, gente. E aí, aproveita. Olha esse lugar aqui, que linda. Agora, pra final de dia, não vai vender muito, viu? Isso. Perfeita. Todas branquinhas. Isso. Estampas divinas, viu? Amei. Bora lá. Essa aqui, agora, é uma nova. A gente vai falar... Essa daqui é o carro-chefe também da Ocelote. Essa aqui é o lançamento que a gente fez. Aquele precinho camarada. 15 reais no atacado. A partir de 5 peças. Né? Então, é uma mercadoria nova. Lançamento da Ocelote. Perfeito. Agora, a gente vai falar de uma mercadoria que a gente já trabalha há anos no mercado, né? Eu creio que muitos de vocês já conhecem. Aquele que não conhece, né? Uhum. Tem a oportunidade agora de conhecer, de fazer o seu pedido. Essa daqui já é uma blusa de texante 100% algodão. Né? Lô linha V. Deixa eu mostrar, gente, o detalhe da gola pra vocês. Lô linha V. Tudo com a marca da Ocelote, tá? Tudo com a marca. Não tem aquela etiqueta que incomoda, que encosta, que faz aquele... Não. Elas todas são pintadas, ó. Com impressão. Verdade. Então, é uma coisa bem básica. Mas que você... É um conforto no vestir, né? Verdade. Tem aquela coisa que tá incomodando. Tem aquele... Vocês têm aquele cuidado, né? Com a peça, né? De olhar cada detalhe pra deixar o cliente confortável, né? Isso. Tendência em cores, né? Que lindo. Hoje, a cor da estação é o laranja, é o pink. Isso. Então, a gente já entra na onda. Pores neões, né? Pores neões, é. Tá super em alta, né? Estampas neões também. Tá super em alta, ó. Ai, que lindo, gente. A malha é maravilhosa. É, né? Perfeita, pessoal. Gente, eu super indico pra vocês comprarem de verdade. Aí, essa daqui é, né? O carro-chefe da Ocelote. A gente já trabalha há anos com ela. Ó, essa daqui, ó. Lindo. É uma variante dessa que eu tô, né? Vestida. Isso. A laranja. Essa cor também tá super em alta. Perfeita. Ó, amor. Aquelas champinhas mais simples, mais básicas. Olha que lindo, pessoal. Muito perfeita. Olha o detalhezinho aqui da peça, gente. É uma peça muito bem costurada. Sabe, você vê a qualidade da peça. Porque vocês sempre pedem pra fazer teste de costura. Olha pra isso, pessoal. Não tem uma imperfeição na peça, viu? Perfeitamente. Ó, que linda. Feminina, ó. Perfeita. Todas com versículo, né? Evangelho. Com mensagem positiva. Todas as camisas que falam de Deus. A gente sempre procura levar essa mensagem. Que é difícil. É uma mensagem positiva pra vida das pessoas. Então, falando dessa blusa. Malha Menegote. 100% agudão, né? Fio 30, penteada. Então, é uma malha que vai durar até... É verdade. É verdade. Pra vida. Você tá comprando um antechante. Você usa com jeans, usa com sapo insada, com salto, com tênis. Então, é uma blusa que vale a pena ter. É verdade, gente. Vale a pena ter na sua loja. Vale a pena ter no seu comércio. Os clientes vão amar. É verdade. Então, hoje ela tá no atacado, essa blusa, vocês não vão acreditar. Mas uma blusa dessa, da Ocelote, Malha Menegote. Diga aí, amiga. 30, penteada. Hoje ela tá de 22 reais na loja. Olha pra isso. No atacado. Minha gente do céu. É mesmo, amiga. Vale muito a pena. Minha gente, olha pra isso, pessoal. Do P ao GG. Gente, que arraso, de verdade. Temos ela decote V e temos ela o decote também redondinho. Aí tem gente que vê aí uma texantezinha pro 10 reais, 12 reais, mas não vê a qualidade. Minha gente, se vocês verem. Olha. Uma malha dessa. É sério, amiga. Num varejo, eu já encontrei dessas blusas aí pra até por 70, 80 reais. Eu não tô mentindo, não. É sério mesmo. Sim, tem. Como somos atacadistas, né? Fabricação própria. Tem clientes que compram e vendem esses valores mesmo, né? E é porque a malha é muito boa, gente. É perfeita. Perfeita. Vale muito a pena, né? Pra isso, pessoal. Que perfeição. Amei demais. A gente trabalha ela na feminina. Que é essa que eu tô mostrando a vocês. Sim. Tem muitas estampas, ó. Porque a gente não tem como esclarecer todas. Gente, é que é muito grande a loja deles. Ó, estoque muito. Só isso aqui é de texante, tá? Tanto daquela de 15 reais que ela mostrou, como essa daí, que é de 22 reais no atacado. Vai dar uma estampa aqui mais linda do que a outra. Quando você fazer seu pedido, já vai certinho. Aí vocês mandam catálogo, né? Manda, sim. Chama no WhatsApp. Passamos pra vendedora. Envia catálogo. Questão do frete, como fica. É questão do envio. E a mercadoria chega até você. Embaladinha. Tudo certinho. Olha aí, que perfeição, gente. Maravilhoso, gente. Não tem erro, tá bom? Eles aceitam Pix, né, amiga? Aceitam Pix, trabalham no cartão, geram link, depostam. Tudo certinho. Não tem desculpa pra não comprar. Não tem desculpa. Para lá. Falando também que a Ocelota, ela tem uma coleção, né, que chama Nordestino Abençoado. Que legal. Que é uma coleção voltada ao povo do Nordeste, né? Sim. Bomba também de vida, sucesso. Olha pra frente. Nordestino Abençoado. Todas em frase também evangélica, né? Frases positivas. Nordestino Abençoado, a masculina. Certo. E Nordestino Abençoada, a feminina. Ai, que lindo. Dá pra fazer, né? Pra namorados também. Que legal, legal, legal. Um casal já viu isso certinho, né? Namorados que eu digo, meus amores, são todos os casais que são apaixonados, né? Pode ser casado, noivo, né, amiga? Exatamente. Perfeito, lindo. Tem essa daqui também, ó. Quando um cabra retado governa, o povo tudinho se anima. Lindo. Então tem várias frases, né? É isso aí. Tras frases, assim, pra o pessoal do Nordeste, sucesso, eles amam. Gente, sem contar que essa peça, amiga, é uma peça sem erro de venda, viu? É sucesso em venda. Ela é sucesso em venda. Você pode apostar. Essa daqui, ó. O senhor é meu pastor e nadinha de nada me faltará. Que lindo. Então, é sucesso. Perfeito. Leve pra sua loja, o pessoal do Nordeste, né? Quer ter um diferencial na sua loja, então compre a sua loja. Você vai comprar uma peça premium com preço baratíssimo, né, amiga? Baratíssimo. Uma peça premium com preço desse que você vai encontrar aí, com aquela qualidade bem mais superior. Exatamente. E também a gente trabalha com a masculina, né? A gente trabalha com a texante feminina e com a texante masculina. Com a mesma produção da feminina, a mesma qualidade, a mesma malha e sem falar o mesmo precinho. Olha que legal. R$22,00 no atacado. Olha aí, gente do céu. Linda, linda. Gente, é tão macio esse tecido. Vocês estão entendendo? Sem contar que ele é grosso o tecido, sabe? Esse daqui são as masculinas. São as masculinas. R$22,00, amiga. R$22,00. A menina, tu arrasaste. Quem gostar de frases maiores, a gente tem opção também. Quem gostar de frases menores também. Ocelota trabalha com frases menores. Quem gostar de cruz, que é sucesso. Aqui na Ocelota, a gente tem essa. Tem outras mais em destaque também. Aham. Sucesso. Lindo. Do pé ao GG. É uma malha super boa, né? Malha menegó. 100% algodão. Fio 30. Penteada. Então, você não tem que ficar de fora. Olha que linda essa. Essa também é um sucesso. Perfeita, gente. Ela é uma reposição, né? Que chegou. Ela estava em falta, mas... Que linda. Foi feita a reposição. Então, é um sucesso. Vou mostrar assim pra vocês verem, né? Porque o nome fica assim, descido, tá? Linda, linda essa daqui. Tá vendo? Vários estilos, impressão, ó. Cada uma mais linda do que a outra. Gente, que linda. Cores sem perder de vista. Sem contar que é aquela camisa que não desbota, né, amiga? Isso. Porque você sabe que vai botar lá, não vai desbotar, pessoal. Qualidade na malha, na impressão e na costura, ó. Olha aí, gente. Cada uma mais linda do que a outra. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Colocar direitinho. Olha pra isso, pessoal. Vai tanto com a etiquetinha da Ocelota, como símbolo da qualidade da malha Menegote. Da Menegote. Que essa malha Menegote é maravilhosa. Sem perder. Preto, branco, vinho, amarelo. Entendeu? Tem região que você escolhe. Tem região que não sai muito amarela. Você pode fazer o seu pedido, falar com a vendedora, bota a opção lá. Olha, não quero amarelo, não quero branca. Ou então, você faz o seu assortimento e chega até você. Pode escolher o seu pedido da forma que quiser, né? Tem gente que pensa, ah, vou mandar as peças, mas eu mando as cores que tem. Aqui não tem isso não, minha gente. O Ocelota disponibiliza os vendedores durante a semana pra tá separando tudo certinho o seu pedido. Pra chegar aí até você e ser sucesso de venda. Perfeito, arrasou. Olha aí, minha gente. Olha esse vestido agora que ela vai mostrar pra mim. A gente é muito lindo. Olha o tamanho desse vestido. Perfeito. Isso aí com tênis é muito lindo. Com tênis, com rastelinha, pra usar na praia, pra usar no shopping. Vê que coisa linda. É da mesma malha Menegote, né? Mesma malha Menegote, 100% algodão, fio 30 malhas penteadas. Gente do céu. Aquele algodão gostoso. Aquela malha que você não querer tirar mais. É verdade. Olha, dois bolsinhos na frente, tá vendo, gente? Olha a golinha super reforçada. Olha aí que maravilha, pessoal. Você sabe que essa malha aqui ela não vai esticar de jeito nenhum. Fica aquela coisa, né? Toda beca. Toda a costurinha na ombra a ombra, tanto vestido como as teixantes. Toda no ombra a ombra, aquele reforço. Então vale muito a pena. É verdade, minha gente. É muito perfeita as peças dela. É verdade. E o sucesso dele, ó, vem nas costas. Olha que lindo. Vem com a mensagem também. Ai, gente, que coisa mais fofa. Gente, olha pra isso. Eu voltarei. João 14, 3. Todas as peças da Ocelote, né? Exclusividade é moda evangélica. A gente trabalha exclusivo. Moda evangélica, mensagem positiva. Então, você tem que ter na sua loja. Vai ser sucesso de venda. É verdade, gente. Olha isso aqui. Yeshua. Que lindo. Sucesso na cor, né? Que essa é a cor agora tendência. Essa é a cor tendência. Então... Super lindo. Trabalha em alto. Sempre acompanhando a moda que tá vendendo, que tão fazendo, ó. Olha, gente. Lembrando que sempre tem do P... Até o GG, né? Até o GG, é. Um GG vestiria que tamanho? O GG vestiria... Veste um 48, entendeu? 48, gente. Então, veste um tamanho bom, viu? Veste um tamanho bom. Comprimento bom também. Compridinho, né? Usa compridinho, então... Fica aqui um tamanho midi, né? Isso, mais ou menos. Isso, um tamanho midi, né? É muito lindo. Gente, olha que cor linda essa. Maravilhosa. Olha a estampa dessa daqui. De verde, ele bomba. Isso de verde. Perfeito. Mas é muito lindo mesmo essas cores. Gente do céu. Que coisa mais linda. Perfeita. Olha esse preto. E todos eles, ó. O preto tá bem enxu. O preto é preto, né? É verdade. Arrasa onde chega, né? É verdade, gente. Tem as cores do verão. Também tem as cores tradicional. A temporal, que é o preto, que é o vermelho, que é o branco. É verdade. Que é o verde, o verde tá ali pendurado. É verdade. Olha que lindo, gente. Todos vão com a impressão aqui, ó. Escrito. Pra não tá precisando abrir e tirar da bolsa. Exato. Deu com o tamanho e a impressão. E tem a marcazinha aqui da Ocelote no bolsinho. Isso. Os dois bolsinhos funcionais, ó. Não é só aquele bolso de enfeite, não. Isso funciona mesmo. Olha esse também como é lindo, ó. Perfeito. Esse aqui é o Salmo 91. Que lindo, gente. Aquele vermelhinho que não pode faltar agora no Natal, né? É verdade. Você que quiser tirar uma foto lá com o Papai Noel, você tem que ter na sua loja o vestido do Ocelote. Olha que lindo. Olha, gente, que perfeito. Gente, a qualidade desses vestidos é maravilhoso, gente. Eu super indico pra vocês. Sem contar que eu vou deixar bem claro que o Suene é uma pessoa de confiança, tá? O Ocelote é uma pessoa que vocês podem comprar. É uma parceria aqui do canal. Já tem vídeo do canal aqui mostrando saias, né? Porque você tem outras coisas, né? Tem saia, jeans, trabalha com jeans, salopete, saia pinçada, saia de tricô. Então, muitas opções. Você entrando em contato, a gente direciona o vendedor. O vendedor vai passar o catálogo. Trabalha com floral. Trabalha com a textilha lisa também. Só com a etiquetinha. Se você não quiser ir na sua loja... Então, já tem muita coisa aqui estampada de frase. Então, a gente também tem a lisa, a básica, né? Aquela básica que de básica não tem nada. Ela é essencial. É verdade. E todo mundo tem que ter. Então, vale muito a pena. Vê, gente. Se não é um sucesso aqui na Ocelote, gente. Vale muito a pena. Fica aqui no Moda Centro Santa Cruz. Quem quiser ir pra Toritama também. Pode comprar presencialmente lá, né, Enson? Exatamente. Hoje, nessa alta temporada, aqui no Moda Centro. As feiras estão no domingo, mas a Ocelote, ela trabalha toda a semana, né? Até as quatro da tarde, justamente pra separar o seu pedido. Olha que legal. Pra estar ali atendendo. Toritama também. A feira, nessa alta temporada, ela tá sendo aos sábados. Mas a loja da Ocelote fica aberta também durante a semana pra separar o seu pedido. Olha aí. E ainda a Ocelote é a informação, viu, minha gente? Que já passa, né, a informação da feira pra vocês. Minha gente, se vocês querem mais um quê? Um fabricante desse, vocês vão encontrar não, tá bom? Olha, gente, eu amei. De verdade, Suene, é muito linda as tuas peças. Parabéns, gente. Façam o pedido de vocês. Vocês não vão se arrepender. Não é propaganda enganosa, tá? Eu posso garantir pra vocês. Amiga, você garante. Garanto. Vocês não vão se arrepender. São peças de qualidade. Peças que você vai comprar. E vai saber que vai ter por muito tempo essas peças. Essas peças não dão bolinha. Tem uma boa elasticidade. Chega toda embaladinha. Toda embaladinha, né? Olha, gente, olha pra isso, pessoal. São peças de qualidade. Isso aqui dá um valor na peça de vocês quando você for passar pra o seu cliente. Vocês não estão entendendo, viu? Então dá uma valorização tanto na peça quanto até no valor, no seu lucro, né? Isso, com certeza. Muito legal, viu? É muito bom. Eu amei conhecer essa mercadoria dela. Tá muito linda. Eu vou deixar o contato de vocês aqui também na descrição, tá bom, Suene? Aqui, pra quem quiser entrar em contato, vou deixar aqui abaixo, gente. Pode ir aí abaixo na descrição. Será um prazer ter o Celoto lá na sua cidade, fazendo um sucesso. Olha aí que maravilha. Foi um prazer, amiga, viu? Vamos ver aqui mostrar as tuas peças. Foi muito lindo. Tudo muito lindo. Eu tô... Dá pra levar tudo pra casa. É tudo de Jesus, né? É verdade. É tudo pra ele, né? A Lua o Celoto é de Jesus. Então, é sucesso, né? Ai, que lindo. É verdade, amém. A gente vai colocar a mão, deixar no controle, então... É verdade, é verdade. Bom, foi um prazer, tá? Mostrar a peça. Até a próxima de 20 dias. Se inscreva no canal, tá certo? Suene, foi um prazer, viu? Boas vendas. Eu tenho certeza que você vai arrasar, porque eu super amei, tá? Até a próxima. Estão esperando os clientes agora. Venham-se embora, minha gente. Faça um pedido de vocês aí, já garanta, tá? Perca um tempo, não. Até a próxima, tá, pessoal? Obrigada. Deus abençoe. Amém. Tchauzinho. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal.